Os palavrinhos, esses heróis maravilhosos, essa aqui é a... Capitão América. Capitão América e você, meu filho? É o Batman. É o morcego, você tá mocegando aonde? É, mocegando o lusarinho. Lusarinho. E você, o Capitão América? Ronaldo. O Ronaldo, aquele cap... Deixa eu falar, ia rimar, mas... Obrigado pelo carinho de vocês. É pra você ver que está bom, não se come! Obrigado, meu senhor.